Aqui na área de vendas ônibus da Volkswagen, antes de vender produtos ou serviços, nosso papel é ouvir os clientes. Vou dar um exemplo. Em uma de nossas visitas habituais, o cliente relatou que em algumas linhas havia uma redução na demanda de passageiros nos veículos de 12 metros e meio. Só que o cliente não queria abrir mão do conforto que a suspensão pneumática oferecia. Foi a partir dessa necessidade que nós desenvolvemos o 15190 ODS. Transformar esses desejos do cliente em realidade é algo complexo, mas também é uma das coisas que nos move aqui na engenharia. E o KIL 190 ODS é um grande exemplo disso. Com dois bolsões pneumáticas na dianteira e quatro bolsões na traseira, ele oferece maior conforto ao passageiro e reduz o tempo de reparo na garagem. Então, iniciamos os testes e certificamos o projeto, assegurando a qualidade deste produto. Além da novidade da suspensão pneumática para esse modelo, vale lembrar que o 15190 ODS é equipado com um MAN D08 de 4 cilindros e 190 cv. Um motor moderno com reduzida emissão de ruído, econômico e robusto. A transmissão ZF de seis marchas com acionamento por cabos proporciona troca de marchas suaves e precisas. Desenvolvido para o fretamento e carrocerias urbanas desde um micrão de 9,60 m até 11 m, sua estrutura é resistente e adaptável a qualquer carroceria do mercado. Posicionado entre o micro-ônibus e o ônibus básico mais pesado, esse midiônibus se adapta a linhas distribuidoras e alimentadoras de fluxo médio de passageiros ou no entrepico. Estamos sempre alinhados com as necessidades dos nossos clientes e o 15190 ODS é um dos exemplos de como todos nós aqui na Volkswagen Caminhos e Ônibus nos esforçamos para atender e superar as suas expectativas.